Olá galera, mais um vídeo que a gente vai fazer uma trollagem com alguém, aí a gente vai inventar falando assim com as pessoas. Você que roubou a loja, foi você? Vamos ver se eles vão cair nessa pegadinha. Vou dar uma pausa. Galera, começamos aqui ó. Bora tentar... Leandro! Aten é uma.: É um vídeo queira aupar, o que você vai fazer a autonomia. É um vídeo queira. É um vídeo queira. Aten é um vídeo queira com os vídeos queira. Gáa, é um vídeo queira. Gáa, eni húvaði að eskiltu að gynæta. É brata að fuga. É um vídeo fusta tónu, þá erum við reklambeis. Én í auðví, ánæru. Ó eisjum við að kynæra. Eita, alguém falou aqui, galera Cauã Cauã Cauã, Leandro Cauã 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 Ô, Cauã Ô, Cauã Cauã, foi você que roubou uma loja no ano passado? Foi você que roubou uma loja no ano passado? Cauã Cauã Cauã, foi você que roubou uma loja no ano passado? Cauã Foi você que roubou uma loja no ano passado? Foi? 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 Cauã Pois é Cauã Foi você que roubou uma loja no ano passado? Nao Não brinca comigo na hackeada não Aqui é hackeada, meu filho Aqui não é modo clássico não Ô, Cauã Cauã não fala O Cauã tem boca costurada Aê Hackeada que é boa Ainda não Cauã, você tem boca costurada Você não fala com ninguém O cara tá sem voz, mano Simplesmente, o cara tá sem voz Ai, caralho, pegando pela costa aqui e a da hackeada aqui ó Eita, puta Tem Tem eu Cauã Nossa, tá travado aqui o jogo de alguém Cauã, eu quero falar com você na boa Oi Oi, Cauã O cara simplesmente não fala O cara tem boca costurada Nossa, eu pegasse a boca desse menino Eu dava um tiro de headshot na cabeça Dele Abria Abria bem pouquinho, ó Abria bem pouquinho Enfiava dentro do Da boca dele E sentia O cara não fala Todo mundo sabe Ai, caralho Caão, tá no mudo Burra é cara Caiu Ô, Cauã Fala com alguém, velho Cuidado, mãe Ela ficou da minha Coisa tá acontecendo Coisa é minha Sou feio Sou viado Eu tô falando Você não fala comigo Eu tenho Vão, vem Tchau. 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 Deitei. Leandro. Oh, 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 Kauan. Você é burro. Você já tá jogando hackeada, meu filho. Você tá burro demais. O cara tá muito burro, velho. Oh, Kauan, deixa o meu oitrope aí, seu filho da puta. Filho de uma puta. Comi o cu da tua mãe arrombada. E quem liga? Você ia pegar? Caralho. Ainda bem que você não pegou. Se essa pegada, meu filho, você ia tirar ela errado do bala no seu cu. Seu filho da puta. Ah, tomara no seu cu. Me zanguei já nessa porra aqui, ó. Nem ligo. Eita, porra, galera, na raqueada aqui. Agora tá difícil, agora tá difícil, agora tá difícil. Eu vou morrer aqui. Vamos morrer, vamos morrer. Cara, quase morri, velho. Morri aí, velho, vai até a meta. Kauan! Eita porra, eita porra, ai caralho, eita porra, 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 eita por Porra, porra, vai fora Aí, um boia Chupa, Brasil